Atenção, atenção, notícia urgente, acabam de sumir em cada canto da terra, milhares e milhares de pessoas, o que está acontecendo? Muitos dizem, foi o Deus dos crentes, outros dizem, que foi um disco voador, só sabemos que foi um fenômeno, e agora, o que será de nós? A Bíblia fala sobre um fenômeno que acontecerá na terra, não, não, não é a guerra, Que já vemos por aí Este fenômeno acontecerá quando muitos estiverem desapercebidos Apurem os ouvidos Para a notícia que irá surgir Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Até meus irmãos desaparecerão Nas redes de TV vão noticiar Na rádio não vão parar de falar Um grande fenômeno aconteceu Muita gente desapareceu Muitos vão dizer, vão até pensar Será que foi um disco voador? Só então depois Só então depois é que vão perceber Foi o arrebatamento do Senhor O povo sumiu A igreja sumiu Ao encontro de Deus Foi o fenômeno que aconteceu Te prepares Ó igreja Será levada pelo próprio Deus Te prepares Te prepares Ó igreja Amada Para o encontro Com o Filho De Deus Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Até meus irmãos desaparecerão Nas redes de TV vão noticiar Na rádio não vão parar de falar Um grande fenômeno aconteceu Muita gente desapareceu Muitos vão dizer, vão até pensar Será que foi um disco voador? Só então depois é que vão perceber Foi o arrebatamento do Senhor O povo sumiu E a igreja sumiu Ao encontro de Deus Foi o fenômeno que aconteceu Foi o fenômeno que aconteceu Te prepares Ó igreja Será levada pelo próprio Deus Te prepares Ó igreja amada Para o encontro Para o encontro com o Filho De Deus Jesus Cristo Ele é o fenômeno Que em breve Que em breve levará Sua igreja pro céu Jesus Cristo Ele é o fenômeno Ele é o fenômeno Que em breve levará Sua igreja pro céu Ele é o fenômeno Ele é o fenômeno